Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer uma produção muito linda, eu vou fazer um jogo de banheiro pra minha cliente que ela encomendou, já tem bastante tempo e hoje eu vou tá fazendo jogo de banheiro pra ela. E ela me pediu, pessoal, um jogo de banheiro vermelho que eu vou tá produzindo hoje, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Só que ela pediu um pouco diferente, ela não pediu aquele jogo de banheiro tradicional. Ela pediu pra mim fazer dois tapetes e um tapete mais pequeno e é desse jeito que ela vai montar o jogo de banheiro dela. Então, pessoal, eu vou tá fazendo desse jeitinho e vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Aqui eu já estou com três florzinhas prontas. Essas flores aqui, pessoal, são sobrinhas de barbante que eu tinha aqui em casa. Deu pra fazer aqui três flores, então eu vou tá utilizando elas aqui na minha produção de hoje. Eu vou usar uma pra cada tapete, né? Vou ter dois tapetes que vai ser um par e mais um tapetinho. Então, aqui vai ser duas bases com três flores e uma base com duas flores. E pra terminar de fazer as flores, eu vou usar esse mescladinho que eu tenho aqui em casa já aberto. E vou emendar com verde, esse verde aqui maravilhoso. E depois, pessoal, eu vou passar aqui as minhas carreiras de cru aqui na minha base. E vocês sempre me perguntam sobre esse cru aqui que eu tenho. Ele é maravilhoso. Ele é quase oito quilos e eu, gente, ganhei de presente da Iná, que é uma cliente inscrita aqui também no meu canal. Ela me acompanha. E ela me deu de presente esse rolo maravilhoso que ela comprou. Eu fiquei muito feliz. Nem queria abrir, gente. Queria usar, era de enfeite, de tão lindo que é, né? Um rolo desse tamanho. Ele é bem pesado, tá? E vocês me pediram se o Barbante Pires também vende ou se eu comprei de lá. Então, gente, eu ganhei de presente. E eu conversei com o Jean, lá da fábrica do Barbante Pires, e pedi a ele, né, se eles produzem esse tipo de rolo aqui. E ele disse que ainda não, mas eles têm projetos de futuramente produzir rolos assim. Então, se você tem desejo de comprar rolo grande assim, aguarda aí mais um pouquinho que logo, logo vai ter, tá? Então, já tá um projeto lá na empresa pra eles produzirem. Eles precisam regular a máquina pra que a torção fique boa, assim, igual esse daqui que eu ganhei de presente, né? E o que eles conseguem fazer agora, gente, eu acho que é mais ou menos de três quilos. Não é igual esse daqui, é um pouco mais menor. Só que são rolos maiores. E se caso eles produzirem ou fizer igual esse daqui, eu vou vir aqui e vou contar pra vocês, tá? Então, gente, é isso aí, tá bom? Então, logo, logo, pra quem quiser comprar esse rolão aqui, logo, logo vai ter rolos maiores, né? Os big cones maiores, lá na fábrica do Barbante Pires, e eu venho aqui contar pra vocês, tá? Mas, por enquanto, eu quero dizer pra vocês que tá rolando promoções lá na fábrica do Barbante Pires. Vou deixar o contato, vou também deixar as fotos das promoções, que tá tudo maravilhoso. Pra você que quer conhecer os barbantes lá da fábrica, é só você aproveitar e adquirir um kit desse maravilhoso. Você vai conhecer os materiais e aí você vai ter na sua casa também, tá, gente? Então, vou deixar as fotos aí, já tem valor, tem tudo certinho. É confiável, tá? São de pessoas honestas essa fábrica, então pode comprar sem medo. Eu sempre indico aqui pra vocês. E, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado, né, com os golpes que vêm acontecendo. Mas, em relação à fábrica do Barbante Pires, vocês podem comprar sem medo. É uma fábrica e são pessoas de confiança, tá, gente? Então, se você quiser aproveitar, corre e aproveita, tá? Então, hoje aqui, vou tá produzindo o meu joguinho maravilhoso e vou tá mostrando aqui pra vocês. Então, gente, vou iniciar aqui minha produção e já eu venho mostrando mais. E aqui, pessoal, já está pronta as minhas bases. Olha só que lindas que ficaram. Tá maravilhoso. Eu amo produzir trabalhos vermelhos, porque eu sei que fica super lindo. Agora aqui, eu vou usar essas duas cores. O vermelho e esse daqui pra mim, eu acho que é goiaba. Mas, pode ser também o melancia, qualquer cor, né, que combinar. Que nem o meu aqui, eu não tinha essa cor aqui. Procurei, gente, eu não vi aqui, né, pelo menos onde eu procurei, eu não encontrei essa cor. Então, eu peguei essa daqui, que era uma sobra que eu tinha aberto. Então, eu vou utilizar essas duas cores juntas e eu acho que vai ficar super lindo aqui. Esse daqui, gente, é o jogo de banheiro que a minha cliente pediu. Ela quer dois tapetes e um tapetinho menor. Ela não quer com encaixe ou com tampa de vaso. Esse daqui é um jogo de banheiro super diferenciado, porque ele tem dois tapetes, ó. Com três flores, igual eu tô mostrando pra vocês, esses dois. E outro mais menorzinho, digamos que um mini tapete, né. Mas os meus tapetinhos, gente, todos eles ficam com um tamanho muito bom. Depois, quando eu finalizar, eu vou passar aqui a medida pra vocês, tá. Mas, olha esse aqui que gracinha. Maravilhoso. Aí, temos também aqui, ó, os dois tapetes. E essa florzinha aqui, ó, ela dá o charme, né. Aí, agora, gente, eu vou fazer aqui, né, a disposição de cores. Eu vou fazer uma carreira de goiaba, que é essa cor aqui. Uma de vermelho e outra de goiaba. Vou fazer, assim, uma listra em volta. Vai ficar super lindo. Igual eu tenho feito em alguns trabalhos aqui, que eu tenho gravado pra vocês. Esse aqui, gente, eu tô fazendo um modelo mama, que tem videoaula aqui no meu canal. Vou até deixar uma foto pra vocês aí na tela, porque o jeito que eu faço isso daqui é diferente, né. Ele é um pouquinho diferente, ó. Ele é igual aquele tapete mare, só muda que aqui tem três pontos altos e uma corrente. E aí, eu faço aquele biquinho do tapete mama, que ele parece um bico rendado, né. Só que ele é diferente na hora de fazer o picô, mas é super fácil, super lindo. Eu faço direto esse modelo aqui com vocês. E muitas outras crocheteiras também têm feito. E ele é muito lindo. Mas, então, pessoal, vou continuar aqui a minha produção de jogo de banheiro maravilhoso. Com essas cores, vou finalizar esse jogo. E aí, eu vou voltar aqui com vocês com o resultado final. Então, bora produzir aqui essa lindeza. E aí, eu vou voltar aqui com vocês. Voltei aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês essa lindeza desse tapete. Já finalizei aqui o pedido da minha cliente de jogo de banheiro. E esse é apenas um dos pedidos dela. Vou tentar mostrar aqui pra vocês por inteiro, mas não sei se eu vou conseguir. Mas, esse modelo aqui, gente, ele fica tão lindo, mas fica perfeito. Olha só aqui, ó. Os detalhes, ficou super lindo. E o peso desse tapete aqui fica entre 300 gramas até 335 gramas. Vou mostrar aqui, gente, a outra peça pra vocês. Que é o outro tapete aqui, que é o outro tapetinho que a mulher vai usar pra compor o jogo de banheiro. Olha só o outro aqui, que lindo. Nossa, gente, ficou muito bonito. E olha aqui, ó. A base com as flores. Ficou tudo muito lindo. E ainda temos aqui o tapetinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que lindo. O tapetinho, gente, ele também ficou bem grandão. Ele não ficou pequeno. Ficou maravilhoso as medidas. Ficou tudo muito lindo. Pra vocês terem uma ideia, esse tapete pequeno, olha só o tamanho que ele ficou só menor aqui, né? Então, a gente já tem uma ideia aí que ele ficou muito bonito. Esse daqui, pessoal, eu tive que fazer ele de novo. Por quê? Eu fiz uma base, mas aí, quando eu fui ver, eu tinha feito ela errada. Eu passei menos carreiras, né? Eu pensei que era a tampa do vaso, né? E aí, eu fui ver, era mais um tapetinho, só que de duas flores. E as carreiras seriam a mesma. Aí, gente, eu peguei a outra base e deixei pra outra hora eu fazer um jogo de banheiro dela, né? Pelo menos a tampa já vai estar pronta. E aqui ainda me sobraram barbantes. Eu acho que eu consigo fazer um jogo de banheiro ainda com o que sobrou daqui. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Peguei aqui, ó. E eu já tinha feito até essa quantidade aqui. Mas aqui, daí, eu passei três carreiras. E aqui, eu teria que ter passado quatro, né? Igual os tapetes. Aqui, gente, eu faço nove carreiras. Depois, uma fechada e o biquinho. E ele fica setenta por cinquenta cada tapete. E aí, né, eu esqueci e acabei passando uma carreira apenas. Eu me confundi pensando que era a tampa do vaso, né? Mas aí, eu fui ver e tinha feito errado. Mas não tem problema. Decidi deixar assim porque eu não ia, né? Desmanchar isso daqui tudo, né? Eu teria que desmanchar tudo isso aqui pra passar mais uma carreira de cru. E aí, gente, ia ficar com muito arremate, né? Porque daí, essas daqui que eu passei a listra, não ia dar. Aí, eu teria que desmanchar e ia ficar aquele rolo, né? Aí, eu pensei assim, vou fazer um jogo separado. Vou fazer a redinha do vaso, né? Esse daqui, biquinho e tudo mais. Aí, eu coloco ele pra vender, né? E esse daqui da minha cliente vai estar certinho aqui também. Que vai lá pra casa dela. E eu fiz aqui nos tons de vermelho. Como ela havia pedido, né? O vermelhinho. E ficou tão lindo, gente. Mas tão lindo. Eu amei confeccionar. Então, pessoal, esse daí foi o vídeo de hoje. Tô gravando aqui rapidinho pra poder editar e postar pra vocês. Tô aqui na correria do crochêzinho, produzindo bastante. E vocês verão aí nos próximos vídeos as lindezas que eu vou trazer pra vocês. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Beijos! Tchau!